15, processo 48.500.023.28.2014.60. Trata-se de autorização e estabelecimento de parcela de receita anual permitida, RAP, pela realização de reforço e instalação de transmissão sob responsabilidade da CEMIG, geração e transmissão S.A. Relator, diretor André Petone da Nóbrega. Por meio das notas técnicas 606, de 21 de novembro e 663, de 12 de dezembro, todas de 2017, a SCT recomendou a força autorizada CEMIG-GT implantar os reforços apresentados na tabela 1 e os respectivos valores das parcelas de RAP. Os reforços atendem ao solicitado no ofício nº 23-2017 da SPE do Ministério, de 24 de janeiro deste ano. Em 22 de novembro, por determinação da diretoria da ANEL, a nota técnica 606 e as planilhas utilizadas para cálculo da parcela adicional de RAP referente ao reforço foram encaminhadas para análise pela área técnica da CEMIG por meio de correio eletrônico com cópia anexa ao processo. Mediante a mensagem eletrônica de 28 de novembro de 2017, a CEMIG enviou considerações sobre a nota técnica 606 e a nota técnica 663 complementou a análise realizada pela nota técnica 606. Com a 50ª sessão de sorteio público ordinário, realizada em 18 de novembro de 2017, o processo foi distribuído a essa relatoria e os procedimentos e as metodologias adotadas pela SCT atendem ao que dispõe do submódulo 9.7 dos procedimentos de regulação tarifária, o PRORED, que foi aprovado em 16 de dezembro pela resolução 643. A CEMIG observou que, como dispunha o submódulo 9.1, aprovado pela resolução normativa 553, o custo no alto dos ativos das concessionárias com revisão periódica de toda a base de ativos, contemplando as parcelas de RBSA, RBSER, RPC, RBN e RCDM, ocorreria pela soma das parcelas referentes à remuneração do capital, a depreciação e ao custo anual das instalações móveis e imóveis, anualizada para os períodos entre revisões. Então, em atendimento ao disposto na portaria 274 de 2013, o adicional de RAP foi definido considerando o impacto do REID. E a STCT destacou que a Lei nº 12.783 de 2013 alterou as alíquotas dos encargos setoriais da taxa de fiscalização de energia elétrica e de reserva global de reversão para 0,4 e 0, respectivamente. E, de acordo com o contrato de concessão nº 6, a RAP a ser paga à transmissora não considera o montante necessário à cobertura das despesas de PIS, PASEP e COFINS. Estes são incluídos pelo ONS nos avisos de crédito AVC e de débito AVD. Dessa forma, o adicional da RAP para as instalações de reforço foi calculado sem a aplicação de alíquota referente a este tributo. E a tabela 1 apresenta para os reforços em instalações, objeto do contrato de concessão nº 6, de 97, os valores de investimentos utilizados pela NEL para calcular a parcela adicional de RAP, o percentual de OIM adotado, a respectiva parcela adicional de RAP, considerando o perfil decrescente para recebimento da receita. E a tabela 1 apresenta esses valores, senhores diretores. É o relatório, a procuradoria já se manifestou. A fundamentação é simples, é dizer que os reforços atendem ao ofício do planejamento e que a área, por meio da nota técnica 606 e 663, diz que merece ser acolhido o pleito. Então, a partir de tal análise e das considerações apresentadas no processo 48.500.00.23.28.2014.60, voto pela emissão de resolução autorizativa com uma minuta anexa, a fim de autorizar a CEMIG geração e transmissão, CEMIG-GT, contrato de concessão nº 6, de 97, ampliar seus reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o RAP de R$ 9.453.367,07 a preço de junho de 2017. É o voto. Em discussão. Em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretoria decidiu, então, por autorizar a CEMIG geração e transmissão, contrato de concessão nº 6, de 97, a implantar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo a RAP de R$ 9.453.337,07 a preço de junho de 2017. Próximo item. Tchau, tchau.